Eu sou a Tatá Velasco, seja muito bem-vinda à minha cama, ao meu quarto, à minha almofada. Gente, tudo bem com vocês? Dá aquele abraço. Ui, linda, bate aí. Tá linda, é isso. Eu sou a Tatá Velasco, pra quem não me conhece, aqui é o canal Empreendedoras da Noite. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo bem legal pra vocês, que... Cara, aqui no canal, se você não conhece, cara, tem mais de 300 vídeos falando sobre o universo pra quem faz programa, quem é garota, quem é profissional, enfim, pra todo mundo que deseja saber um pouco mais como que funciona. Então, tem mais de 300 vídeos, então é muita coisa, já se inscreve pra poder ajudar aqui o canal. Mas eu ainda acho que não fiz esse tema, né, na verdade eu trouxe dois, mas eu vou fazer um de cada vez. Vai ser um vídeo bem curtinho mesmo, só pra compartilhar com vocês as três melhores experiências como acompanhante. Cara, é que são muitos anos de profissão, tá gente? Eu fiquei muitos anos dentro dessa profissão, então eu fiquei mais ou menos ali uns 30 minutos tentando lembrar. Mas existe uma fase da minha vida que a primeira tentativa de sair dessa profissão, eu tinha feito um acordo com o meu cérebro que eu deletaria tudo o que tivesse acontecido naquele período ali de quatro anos e que tudo seria deletado. Eu, inclusive, eu tinha deletado tanto as memórias quanto todos os contatos, mudei de número de telefone. Foi uma mudança bem radical. Então, confesso pra vocês, tem muita coisa que eu não me recordo, principalmente as coisas ruins, né, eu tive que fazer uma lavagem cerebral ali pra poder realmente deletar, porque isso me fazia muito mal, né, muito mal mesmo. Então, tem muita coisa que eu não lembro. Mas assim, gente, teve muitas coisas boas, umas experiências incríveis. Eu coloquei só três, mas são inúmeras. Cara, trabalhar nessa profissão tem um lado ruim, mas também tem muito lado bom, né, tipo, de várias experiências incríveis que eu pude experienciar, né, graças a quem sou e o que eu pude proporcionar aos meus clientes. Os meus clientes me presentearam várias vezes com várias experiências, assim, incríveis. Eu falo que é presente porque tudo que é bom é um presente, é um milagre, né, gente? Tudo que é maravilhoso. Então, vamos lá, gente, eu já tô aqui na cama. E eu aqui na cama é uma beleza, linda, já começa a abrir a boca e põe dar o sono, né, a louca. Talvez você também seja assim, trabalha muito à noite e aí chega na cama e já vai dando aquele soninho, né? Mas eu trouxe aqui. Olha aqui, gente, fala oi pra minhas plantas. Oi, plantinha linda da minha. Vamos lá, gente. A primeira experiência incrível, que foi a primeira que veio na cabeça quando eu fui, pensei nesse tema de fazer as três melhores coisas que eu já passei na minha vida, sem dúvida essa foi a primeira, porque foi muito marcante. Foi a primeira viagem inesquecível com dois clientes. Eu e mais dois clientes. E foi uma coisa incrível, gente, incrível mesmo. Eu trabalhava no Ilha da Fantasia e eu já tinha, eu saía com um deles, né, e eu sempre saía com ele, coisa e tal, mas eles eram amigos, né? E toda vez que ele ia lá, ele só ficava comigo e o amigo dele ficava sempre caçando alguém novo. Então a gente se tornou amiga, então a gente, além de a gente sair, a gente conversava muito, sempre tomava um drink, era muito agradável, a companhia, a gente sempre se deu, se dava muito bem ali naquele instante. Foi quando, lá no Ilha da Fantasia, eles me chamaram pra jantar e aí na janta, ele falou assim, cara, a gente queria te propor uma coisa. Aí eu falei, ai, lá vem, né, porque eu era cheia de novela. Falei, lá vem, o que é que vocês vão me propor? Não vou sair com vocês dois, esquece, hein? Aí ele, não, não, não é isso. Então, a gente tá querendo ir pra uma viagem de sete dias e a gente queria convidar você, mas eu não sei se você ia aceitar. Então, foi sete dias, eu falei, nossa, mas como assim? Não, mas fica tranquila que a gente vai pagar todos os seus dias. Se sete dias que você ficar longe do seu trabalho, a gente vai pagar. A viagem você não precisa se preocupar com nada, vai ser tudo à vontade. Inclusive, se você quiser comprar coisas, biquíni, se você quiser comprar qualquer coisa, vai ficar tudo por responsabilidade nossa mesmo. É só porque a gente queria convidar alguém pra ir com a gente e ninguém melhor do que você pra nos acompanhar. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei, eu acredito, mas como que vai ser isso, né? Aí eles falaram assim, não, a gente tá convidando você também porque a gente também não quer se passar por como gay, né? De repente vai só nós dois e eles acham que a gente é um casal. E eles eram muito conservadores, sabe, gente? Eles eram orientais e muito conservadores. E aí eles falaram, a gente não quer se passar por gay e tal. Então, você seria assim, muito bem-vinda. Fica tranquila que você não vai precisar fazer sexo nem nada. É mais a companhia, você vai se divertir mesmo com a gente. Cara, foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Foi pra Natal. E assim, a gente ficou num resort fora do sério. Foi um resort muito legal, muito, muito bonito, incrível. E eu lembro que nós três ficamos no mesmo quarto, mas o quarto era gigantesco, assim. Foi muito louco. Eu acho que quem via mesmo de fora achava que eu era uma pra dois caras, mas na verdade não. Na verdade, cada um tinha sua cama. E foi muito respeitoso. Gente, foi uma das viagens mais incríveis que eu fui. Passei de camelo. Fui numa ilha super famosa lá, do Caribe, que foi feita a novela Flor do Caribe na época. Todos os jantares. A gente fez uma amizade com um grande grupo italiano. E na época, eu não sei que experiência que eu tinha passado, que eu sabia algumas coisas em italiano. Na época ali eu sabia desenrolar com os italianos. E eles ficaram afim das italianas e eu desenrolando o meu italiano. Era a única que entendia o italiano ali. E foi incrível. Foi uma das experiências como acompanhante mais incríveis. Eu realmente fui como acompanhante. Então, eles pagaram meu cachê de todos os dias que eu fiquei fora. Pagaram toda a viagem. A gente passeou de bug. A gente foi por todas as dunas ali de Natal. Eles alugaram um bug só pra ir até a Praia de Pipa. Fomos em vários restaurantes muito considerados, muitos bons. Então, foi assim. Passeamos com os italianos. Tudo foi incrível. Então, essa foi a minha primeira experiência como acompanhante. Que foi a primeira que veio na minha cabeça. Porque tudo saiu perfeito. Gente, não teve um clima chato. Não teve nada. Tudo, tudo, gente. Desde... Tudo que eu queria, tudo foi feito perfeito. Assim, quando encontra... É muito difícil encontrar cliente assim. Mas cliente muito aberto, assim. Quando você encontra, você realmente se diverte. Foi divertidíssimo. Essa é a minha viagem pra Natal. A segunda experiência, gente. Eu vou colocar como melhor experiência. Mas, assim. Eu vou colocar como uma experiência que eu jamais, na minha vida, poderia imaginar que eu poderia viver aquilo. Né? Não foi melhor, mas foi algo que me chocou. Que eu nunca, jamais pensaria que uma pessoa faria isso. Né? Em uma ocasião tão especial. Se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é. Porque eu já descobri que ele estava me assistindo. Né? Mas, enfim. É... Essa experiência ficou pro resto da minha vida marcada. Eu acho que eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu lembro desse dia com muita clareza. Sabe aquela memória muito... Que parece que aconteceu ontem. Eu sei a cor da roupa. Eu sei exatamente como ele estava vestido. Com o carro que ele estava usando. Eu sei exatamente tudo o que aconteceu ali naquele momento. Eu estava em casa. E eu conversava muito com ele. Esse meu cliente, ele ia casar. Então, ele estava nos preparativos do casamento. A gente conversava sempre, né? E ele sempre falava, enfim. E a gente tinha saído. Um pouco antes de ele se casar. E o meu RG, né? Ele tinha ficado dentro do carro dele. O meu RG. Porque a gente ia em um motel, enfim. Que a gente sempre ficava. E o meu RG tinha ficado dentro da... Não sei se era dentro da carteira, dentro do carro. Enfim, ficou com ele. E aí, ele precisava me devolver. Por quê? Porque eu trabalhava. E eu prestava do meu documento, né? Pra poder fazer o atendimento em motel. Embora ele era uma pessoa, assim... Que ele não queria falar sobre isso. Né? Que eu trabalhava com outras pessoas. Ele sempre foi um pouco ciumento, né? Se eu estiver assistindo. Eu sempre achei ele muito ciumento. Mas eram os ciumes que eu achava... Eu levava super na brincadeira, assim. Era muito engraçado os ciumes dele. E no dia do casamento dele... Ele não conseguiu encontrar tempo. Porque ele estava muito, assim... Cheio de coisa pra fazer. No dia do casamento dele... Ele ia casar e já ia viajar pra outro país. Então, ele ia ficar mais de 20 dias fora do Brasil. Então, ele tinha que me entregar. E foi incrível, gente. O dia que ele foi entregar... Eu vou contar pra vocês. Ele conversando comigo... Ele era o dia do meu casamento. Enfim, ele estava... Ah, eu vou me casar agora. Aí ele... Beleza. Ele falou assim... Ó, depois que eu me casar, eu vou aí. Eu falei... Como, cara? No dia do casamento dele, que ele casou... Era na igreja, né, gente? Mas é que a cultura dele era diferente. Mas era na igreja, eu acredito eu. Ele foi casar. Casou na igreja e ia ter a festa. Aí, ele falou pra... A esposa, né? Pra futura esposa dele. Já tinha casado, era esposa, né? Que, antes de ele ir pra festa... Ele tinha que passar no lugar. Então, ele mandou a esposa dele pra festa. Né? E ele foi até a minha casa. Com a roupa... Com o smoker, né? De casamento. Vestido todo arrumadão lá. Porque ele tava... Né? O noivo, gente. O noivo. E foi na porta da minha casa. Pra devolver o meu... O meu... O meu RG. Aquilo ficou marcado. Eu falei... Cara, como assim? No dia do casamento do cara. Ele foi lá só pra devolver... A... O meu... O meu RG. E ele foi... Do vestido do casamento... Eu fico até meio besta de falar isso. Porque até hoje eu fico... Caraca, como que isso pôde acontecer? Né? No dia do casamento ele... Eu falei... Ai, cadê sua noiva? Ah, ela já tá... Ela já tá indo pra festa. Eu falei pra ela ir primeiro. Daqui a pouco eu vou. Então, quer dizer... A noiva chegou sozinha na festa. O noivo chegou depois. Uma loucura. E isso é uma experiência muito chocante pra mim. Porque ele... Esse cliente, inclusive... Ele já provou... Já tinha provado várias vezes... É... Da consideração que ele tinha comigo. Inclusive, nesses 20 dias... Que ele ficou em Lua de Mel, em outro país... Ele falava comigo por e-mail. O tempo inteiro. Por e-mail. Inclusive, eu nunca vou me esquecer do que ele fez. Que quando ele voltou da Lua de Mel dele... Ele me trouxe exatamente... Seis perfumes importados. Armani... Ah... Gente, era só perfume que realmente gostava. Assim... Angel... Todos. Ele me trouxe seis perfumes. Eu nunca vou me esquecer. Seis mesmo. Porque eu... Eu cansava de olhar. Ele me trouxe... Fora esses seis perfumes... Ele me trouxe vários chocolates... Típico do país dele. Então, foi assim... Gente, foi uma loucura. Assim... E foi... Assim... Incrível. Tudo que ele sempre fez... Foi tudo muito incrível. Então, ele foi... Uma das experiências mais incríveis que eu tinha... Por ele sempre... Dar um jeito. Ele sempre dava um jeito. Então, isso... É uma das coisas que me marcou muito. E é chocante. O dia do casamento do cara... Ele foi lá na porta da minha casa... Pra me entregar. E foi... Sensacional. Essa experiência, né? É... Ah, vai ter as controvérsas, né? Gente... Vocês vão aqui comentar. Nossa, mas no dia do casamento... Que cara safado. Gente, não... Eu senti ele muito considerando... Assim... Tipo... Ele sabia da necessidade que eu tinha do documento... E ele foi. Né? E tipo... Se não me engano, nesse dia ele falou assim... Ah, eu precisava te ver antes de viajar. Foi incrível. Assim... Foi... Não sei, gente. Vai ter controvérsas aqui. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu preciso contar pra vocês. Tá? Ai, gente. Eu tive muitas experiências. É difícil de falar, né? Mas aqui... Ah, outra coisa... Uma vez eu tava na escândalo... E aí eu conheci um dos clientes mais engraçados. Olha, gente. Um dos clientes mais engraçados. Bonito. É... Muito elegante. Ele era um combo de perfeição. Eu falava isso pra ele. Que ele era um combo de inteligência. Ele era muito inteligente. Além de cantor. Que ele era cantor. Ele era jornalista. Ele era... Gente, ele era um combo de... Ele era muito inteligente. Ele tinha vários... Múltiplos conhecimentos. Sabe aquela pessoa que é... Conhece muita coisa? E aí eu tava lá na escândalo. Eu nunca me esqueço. Por quê? Ele tava todo arrumado. De terno. Assim, ele tava muito engumado. Ele tava muito bonito. Cabelo, assim. Ele era muito bonito. Parecia um ator de filme. Sabe? Muito parecido, assim. Com os atores de filmes de Hollywood. E um estilo, assim. Sabe? Todo elegante. E ele gostava de tomar tequila. Foi muito... Assim, foi uma... Uma coisa que me marcou. E aí, na escândalo. Quando tem os camarotes. Embaixo tem um sofazinho. Nas laterais do camarote. Só quem foi lá vai saber. E ele tava sentado lá. Assim. Muito elegante. E muito sério. Eu falei, cara. Se eu ir conversar com esse cara. Ele vai me tratar mal, né? Porque muito sincero e tal. E aí, eu fui conversar com ele. Tomei coragem. Eu falei, posso me sentar? Tá, pode. Claro. E ele só tava tomando tequila com laranja. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, cara. Não é tequila com limão? Você tá tomando com laranja? Ele experimenta. Cara, experimenta. Você... Depois me conta. Porque eu não gosto de ressaque. Ele fala. Eu não gosto de ressaque e tal. E a laranja corta a ressaque. Então, você toma aquele todo lá cheio de nove horas. Cara, afinal das ideias... Gente, pode parecer bobo, mas assim... A gente ficou praticamente a noite inteira tomando tequila com laranja. Gente, foi muito louco, assim. E eu não fiquei tão louca, assim. Não sei se a laranja cortou. Não sei o que aconteceu. Aí, no final das contas, o que que acontece? Por que que ele marcou tanto? Ele virou meu amigo depois, gente. Meu amigão, assim, né? Que a gente conversou, conversou, enfim. Aí, quando a gente já tava meio out, né? Que a gente já tinha tomado muita tequila. Aí, ele meio assim, tentando manter aquela postura de ator de Hollywood. Né? Ele tentando manter. Mas, sabe quando a cabeça já tá meio mole, assim? Tipo, meio molinho, assim, e tal. Aí, ele virou pra mim e falou assim... Escuta, eu posso ler sua mão? Na hora... E eu já tinha dado muita risada com ele. Como assim posso ler? Não, porque além de tudo isso que eu faço, eu sei ler mão. Porque eu sou... Essas pessoas que lêem mão, ele é... Ele falou o nome, né? A gente não lembra. Não sei, gente. É um nome meio estranho. Posso ler sua mão? Eu falei, cara, tu tá me zoando? Tá me zoando mesmo? Aí, ele, não. Se eu ler sua mão, é... Eu prometo que eu só vou falar as coisas boas. Aí, o que eu vou me esquecer, gente? Acho que ele pegou minha mão, ele deu uma olhada e ele... Caraca, meu! E ele ficou olhando assim pra mim. Caraca, meu! E aí, isso, marcou, assim. Porque eu tava muito bêbada já. Ele tava meio bêbada, mas mantendo a postura, óbvio. Tava bêbada, mas não tava. Tava só aquela coisa que eu tava molinho. Tava molinha. Tequila é muito bom, gente. Sempre gostei de tequila. Embora eu evite, porque ela me deixa numa sensação muito vibe. Good vibes. Sabe aquela coisa? E aí, é loucura, gente. Porque aí ele falou... Caraca, e ficou nessa brisa! E eu lembro que ele falou muita coisa da minha mão e tal. Ele, meu, eu quero ser seu amigo. Você quer ser minha amiga? Eu quero ser seu amigo. Porque, cara, eu gostei muito de ler sua mão. Posso ler sua mão várias vezes? Ai, gente, eu sei que ele falou algumas coisas. Algumas coisas ele não falava, porque ele ficava olhando assim pra mim. Sabe? Eu falei, eu não sei se isso é... Eu falei, cara, isso é bom ou isso é ruim. Você já me fala logo, porque aí eu já... Já cai aqui mesmo durinha. Não vem querer dar um negócio que eu já caio duro aqui, lindo. Pelo amor de Deus! Já fala a parada logo, porque o pai me sabe. Ele não... Não é nada. E teve muita coisa que ele omitiu, enfim, e tal. Mas, no final das contas... Por que foi uma das melhores experiências da minha vida? Porque a gente se tornou grandes amigos. Inclusive, esse mesmo cliente, que era um grande amigo meu... Ele foi participar de um grande evento aqui em São Paulo, só para jornalistas. E ele me pegou uma grande peça, assim. Foi muito surreal. Nossa, eu quase matei ele, sabe, gente? Porque era um evento só de jornalista e todos estavam vestidos de preto. E de smoking. Até as mulheres estavam vestidas de preto. Aquela coisa parece um terno. Todo mundo de preto. E ele falou assim, cara, eu quero que você vá deslumbrante. Vai com o seu melhor vestido. É uma festa de gala. E eu lembro que eu fui com um vestido... Não sei se era setinha ou seda, gente. Mas ele era rodado, vermelho. Ele era assim... Eu fui com um penteado. Cara, eu estava assim, totalmente fora daquela situação que estava acontecendo. Estava linda. Mas, cara, você não está entendendo, assim. Todo mundo parou para olhar. Quando eu cheguei, porque estava todo mundo de preto. E eu era a única de vermelho. Vestido, vermelho sangue. Aquela coisa, assim, lindíssima. Penteado, enfim. E todo mundo ficou me olhando. Até que eu fiquei tão nervosa, gente. Com esse mesmo cliente. Fiquei tão nervosa. Comecei a tomar várias tacinhas de champanhe. Porque era muito... Era um evento muito chiquérrimo e tal. Falei, cara, me traz uma champanhe atrás dela. Eu tomava. Me esquecer dessa vergonha que eu passei aqui. E ele estava no palco, gente. Olhando para ele no palco e tal. Eu olhava para ele. Cada tacinha era vontade de jogar nele, assim. Ele olhava para mim e ria, 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 ria. Foi muito, assim, para ele foi muito engraçado. Mas eu fiquei muito nervosa. E tomei várias tacinhas no final das contas. Nesse mesmo evento, uns dos diretores da Veja estava lá, inclusive. E eu consegui chamar a atenção dele ao ponto de a gente ter trocas e mais trocas de ideia. E no final das contas, eu saí para jantar com o diretor da... Gente, foi assim, a loucura. Então, às vezes, das piores desastres, assim, que você possa imaginar, pode vir coisas mais incríveis que você possa imaginar, né? Então, assim, eu pude viver várias coisas muito legais com ele. Foi uma coisa, assim, que... Ele me proporcionou várias situações muito incríveis. Sem dúvidas nenhuma. Então, assim, foram várias situações, gente. Mas eu queria falar só três das minhas melhores situações da minha vida. Cara, teve várias, né? Poderia... É... Falar várias para vocês, gente. Várias, várias, várias. Mas vamos deixar aqui no três para ser aquele vídeo curtinho. Muito obrigada por você ter ouvido. Acho muito incrível. Ai, essa sensação é maravilhosa. Ser acompanhante tem lá seus lados negativos, mas tem vários lados muito positivos de você conhecer pessoas incríveis, riquíssimas. Não só financeiramente, mas riquíssimas na elegância, na sutileza, na educação. O quanto que essas pessoas me agregaram na minha vida e que se tornaram marcantes e que eu nunca vou esquecer dessas pessoas. Né? Pra elas terem... É... Trago pra minha vida, né? Essa sensação maravilhosa de viver, de viver vida, de coisas diferentes do meu mundo, do meu universo. Então, assim, acompanhante, ela tem várias oportunidades de conhecer restaurantes incríveis, mas você... Aquele restaurante tem uma história, tem um porquê, tem... Às vezes aquela pessoa que tá te levando ama aquele restaurante porque teve uma história pra contar dentro daquele restaurante. São várias culturas, são várias cidades, então eu já viajei muito pelo Brasil. Através do meu trabalho como acompanhante, já viajei muito pelo Brasil e fora também. Então, assim, eu só tenho a agradecer de certa forma, assim, tantas oportunidades que eu tive na minha vida de poder viver, de presenciar, de tocar, de rir, de chorar. Isso é o que vale pra mim. Obrigada por vocês terem assistido e eu vou fazer o próximo vídeo agora das experiências ruins. Vem comigo no próximo vídeo.